Tchê, 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 olhem Tchê, tô fazendo essa grana que esse cara não faz porque são fracos Tchê, se quer outfit comigo, joga grana no pay Chama sensei, ela chama sem tchai Esse mano tão nojo, tipo hentai Ele já tá com medo, eu tô percebendo Sempre ligado, tipo wi-fi Tchê, hold up, tá no chão, tipo takedown Tchê, hold up, tchê, joga grana no paypal Tchê, no meu paypal Esse cara é tudo igual Tchê, 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 tchê Deixa no tempo do bitch, faloo, yeah Essa bitch me liga porque ela quer me chê Tô lutando, cantando, parece Karate Tem vários hitzins no meu HD Tem vários meninim que quer me bater Correm mais o da cola, tô tipo Mbappé São criança de cola que precisa crescer